Olá, gente! Eu tô de volta e se você tá ouvindo algum funk aí atrás, não se assuste, porque é o jeito. Tem que ser desse jeito. Bem, hoje eu quero muito falar sobre o que aconteceu ultimamente, dar um update, assim, atualizar vocês sobre o que que tá acontecendo com o canal, o que que vai acontecer e por que que eu não fiz tanto vídeo. Há duas, três semanas, mais ou menos, eu fiz um certo procedimento, às vezes eu sei que é médico. Eu não posso falar exatamente os detalhes pra vocês, mas saibam que foi bem difícil. Enfim, eu fiquei esses dois dias fora e quando eu retornei, claro, o Joxer não gosta de ficar sozinha. Toda vez que eu volto, ele tá com os oiãs super dilatados e estressado, ele fica bem estressado. No dia que eu voltei, ele já tava meio assim, indo muito na caixa de areia e não conseguia fazer xixi. E vocês sabem, se você tem gato, macho, você sabe que sempre vai dar isso. Sábado, domingo, quando chegou no domingo, ele já tava aos gritos, sabe? Ele é bem escandaloso quando ele quer comunicar alguma coisa. Então, ele já tava gritando bastante e no fim do dia ele já tava parado, cara. Tava paradinho, deitava num canto e ficava parado ou dava uma volta assim e começava a gritar. A sensação foi muito horrível. Vocês sabem que eu tô aqui no Rio de Janeiro sozinha com o meu gato. Então, o meu gato é praticamente tudo pra mim. Vocês sabem o tanto que eu amo o Joxer. Ele aparece de vez em quando nos vídeos por aí. Então, ele é muito, muito importante pra mim. Nesse domingo, cara, eu chorei o dia inteiro porque eu já tava aceitando que eu ia perder o Joxer. Eu já tava aceitando, eu já tava vivendo no mundo pós-Joxer. Já pensando no que eu ia fazer sem o Joxer. O que eu ia fazer da minha vida. E sim, eu realmente tive uns pensamentos meio... Meio mais pesados. Mas... Foi isso? Bem, no final do dia, eu já... Por causa já do procedimento, já não tava legal. Eu já tava bem, digamos, quebrada. Realmente. Então, eu já tava... Eu chorei o dia inteiro achando que ia acontecer o pior com o Joxer. No final do dia, eu falei com vários amigos meus. Eu tenho muita sorte de ter muitos amigos. Muitos por causa do canal. Muitos outros porque eu conheci por aí. E um desses amigos, nesse caso é uma amiga, É a Raquel. E ela adora o Joxer. Ela... Vamos dizer que se alguma coisa acontecer com o Joxer, Contatem a Raquel. Que ela vai ficar com o Joxer. Então, ela me deu a ideia de fazer uma vaquinha. E... Sabe? No momento eu pensei, caraca, eu tenho que fazer alguma coisa realmente. E essa foi a melhor ideia que ela poderia ter dado. Em seguida, eu falei com o meu amigo, o Fernando. O Fernando Quirino, lá do Nerdista. E ele falou, não faz, realmente, vai lá que eu vou doar. E ele foi a primeira pessoa que doou pra gente. Enfim. A segunda pessoa foi a Daniela. E a Daniela, eu sei que a Daniela é a minha melhor amiga, quase. Então... Ah, obrigada. Enfim. Então, eu fiz a vaquinha. Eu divulguei no canal. Principalmente no canal, porque a gente, né? O Joxer vive no canal também. Vocês já conhecem ele. Então, foi muito bom. Foi nesse dia ainda. O meu vizinho falou, não, então a gente... Amanhã eu te levo num lugar, num veterinário aqui perto, no bairro. Que a gente vê o que acontece e tal. Segunda-feira de manhã cedo. Eu ainda estava, claro, preocupada. Estava tremendo de medo. Porque três dias, no terceiro dia, minha gente, é o perigo. O perigo é muito grande. Então, esse meu vizinho me levou lá na veterinária. Ele se chama Sozede. Quando eu cheguei lá, o detalhe é que eu não tinha dinheiro nenhum. Eu estava zerada e era esse o problema. Gente, o que eu faço agora com o gato vai morrer e eu não tenho dinheiro nenhum? O que eu vou fazer? Eu estava desesperada de verdade, aceitando o pior já. Quando eu cheguei, eu expliquei a situação de uma forma bem horrorosa. Porque eu estava muito nervosa. Eu estava literalmente tremendo. E eles deixaram. Eles atenderam o Jockster na hora. E ainda conseguiram fazer os preços mínimos possíveis. E ainda por cima, disseram, vai pagando quando você puder. Sim, mas cara, nesse momento eu fiquei tipo, oh my god, Jesus, caralho, agora eu acredito que tem gente boa nesse mundo. Enfim, ainda nesse domingo, eu também coloquei no Instagram. Foi lá que veio a maior ajuda e eu nunca teria esperado. O Val Lima doou uma quantidade, sabe, que foi a maior quantidade que eu nunca, nunca teria esperado. E ele ainda falou que, oh, se você precisar de mais alguma coisa, você fala comigo e tal. E eu não esperava que fosse. Ele falou, amanhã meio dia eu deposito pra você. E eu, ah, tudo bem, obrigado. E aí eu passei a conta do meu amigo Tiago, porque a minha é digital. É meio difícil depositar nela. Quando a gente, eu tava no veterinário, eles já estavam cuidando dele. E o que que deu? Houve a extracção do trato urinário, mas o que vem depois é sempre, né, uma infecção, como é que fala? Infecção urinária mesmo. O perigo. Primeiro dia ele já tá incomodado, segundo dia ele tá com muita dor. E no terceiro dia, o perigo é o seguinte. Se estourar, a bexiga estourar, vocês sabem. O xixi já tá lá, infeccionando, infeccionando não, é infeccionando que fala? Bem, o xixi já tá lá, é um perigo. Se estoura, ele acaba atingindo outros órgãos, então ele morre super rapidamente. Essa não é a primeira vez que isso acontece com o Joxer. A primeira vez foi no começo do ano, quando eu tava, fui bem no período do meu divórcio. Então, graças a Deus, não sei, eu tava, eu recebi o dinheiro bem, bem nesse dia. E aí eu tava vendo que ele não tava bem e eu, é, Joxer, a gente vai ter que ir no veterinário. Então a gente gastou, eu gastei bastante naquela época, mas pra mim não tem, pra mim não tem, sabe? Num médio, tipo, ah, cem reais, nossa, que caro essa ração. Não, pra mim não tem isso. Não existe um preço, não coloca um preço na vida do Joxer, porque, né, é muito importante pra mim. Enfim, então essa é a segunda vez. Isso acontece muito com gatos machos, então fiquem ligados, porque eles sempre, se você tem um gato por dez anos, em algum momento, nesse período ele vai ter a obstrução do trato unirário. Então ele foi atendido num momento, na hora, então eles já colocaram a sonda. Nessa vez ele não precisou ficar internado, eu tive que levar todos os dias, durante sete dias, pra ele tomar o medicamento e tomar o soro. Então deu tudo certo, de verdade, apesar de que dois dias depois, quando acabou os medicamentos, ele não precisava mais levar ele, ele parecia estar com dor ainda e eu fiquei desesperada de novo. e levei novamente até lá e eles fizeram só uma revisão. E o problema tinha sido porque eu não havia comprado ainda os medicamentos. Só que eu comprei e agora eu ainda tô dando. Então, mas, faltam uns cinco dias mais ou menos pra ele continuar tomando os antibióticos e vitamina. Então, ele tá indo bem. O que acontece no momento é que ele ainda chora pra fazer xixi, ele fica tentando fazer xixi pela casa, só que ele não, não sei dizer se ele não consegue ou simplesmente por causa da radência do xixi. Só que ele fica deitadinho e de repente tá saindo xixi. Então, ele ainda não tá 100%, tá acontecendo isso, mas eu acredito que ele vai ficar bem sim. O, sabe, a grande coisa dessa história toda é justamente a ajuda que eu recebi de vocês, o apoio que eu recebi, vários de vocês perguntando como ele estava e tentando ajudar. Então, tem algumas pessoas que fizeram a doação sim. A vaquinha em si deu 160 reais. E o resto foi tudo, tudo vocês. Eu coloquei o nome de todo mundo lá, agradecendo no post na comunidade, porque se não fossem vocês, eu teria perdido meu bebezinho. E eu amo muito ele. Cara, ele é tudo pra mim no momento. Bem, nos últimos meses, vocês têm notado que tem tido poucos vídeos no canal, tem tido, é claro, eu tentei, no caso, sempre focar agora na qualidade do conteúdo e menos na quantidade. E eu acho que eu vou continuar fazendo isso. Só que, né, foi muito, muito pouco agora. Em janeiro não teve nenhum vídeo. Mas, eu vou voltar. Eu ainda peço muito desculpa pra vocês por não ter postado. É claro, aconteceu muita coisa. Dezembro eu passei como se eu estivesse quase morrendo. Foram os piores, o pior mês que eu já tive, o maior desafio que eu já tive na minha vida. Eu não posso contar pra vocês o que aconteceu, mas, que sabe, algum dia eu escrevo numa biografia. Mas, dezembro foi o pior mês da minha vida. E agora, quando eu resolvi no começo do mês, assim que eu voltei, o Jockser quase, que eu quase perdi o Jockser. Então, foi uma coisa atrás da outra. E, se não fosse o apoio dos meus amigos, se não fosse o apoio de vocês, eu não sei o que eu teria feito com a minha vida. Foi realmente muito, foi muito foda. Agora, o que vai acontecer? O que eu quero fazer? Eu tô me mudando essa semana, hoje é segunda, terça-feira? Hoje é terça-feira. Eu vou me mudar quinta ou sexta. Então, eu tô me organizando novamente. E eu já escrevi vários vídeos. E eu vou agora, depois desse vídeo, gravar três vídeos também. Então, eu tô de volta. Eu quero fazer isso de uma da melhor forma possível. Fazer os melhores vídeos possíveis. Porque isso é o que eu amo fazer. Não exatamente vídeo, mas estar envolvida com a produção de alguma coisa. Eu quero sempre estar produzindo, eu quero estar falando de cinema. E, eventualmente, quem sabe, fazer cinema. Essa é uma coisa que eu amo, que eu nunca vou desistir. E eu sou muito feliz em sempre ver que vocês estão me apoiando. E sempre ver os comentários, sabe? Quando eu vou postar um vídeo, eu penso, e até isso aí vai plopar. De repente, vem vocês e comentam como se fosse o melhor vídeo do mundo. Coisa que a gente nem sempre, como criador, acredita, né? Então, muito obrigado pelo apoio de vocês. Sempre nesse momento difícil que foi. Obrigado todo mundo que doou, porque realmente a gente estava precisando. E vamos focar no canal. E eu vou tentar produzir o máximo possível, porque isso é o que eu gosto de fazer. Isso é o que eu amo. Isso é o que eu quero fazer pra minha vida. Obrigado mesmo, de verdade. Vocês não sabem o tanto o quanto isso significa pra mim. Obrigado. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.